Já estamos de volta e olha só, ontem à noite começaram os ensaios técnicos lá no Sambódromo de Manaus, as escolas de samba do Grupo Especial. Quatro agremiações puderam colocar na prática um pouco do que será apresentado lá no dia 2 de março. Centro de Convenções de Manaus. Aqui os foliões puderam ter o primeiro contato com o Carnaval 2019. Este será o palco para o desfile das escolas de samba. Mesmo sem fantasias, as coreografias estavam em dia. O ensaio técnico segue a ordem do desfile oficial de 2 de março. A Primos da Ilha é quem vai abrir o desfile desse ano. A escola, que subiu do grupo de acesso, quer se manter no Especial. Trabalhamos muito para estar fazendo essa comissão. Eu tenho certeza que vai ser especial não só para mim, como todos os meus amigos também, que fazem parte da comissão de frente. E a emoção toma conta também deste casal de mestres sala e porta-bandeira, que não vê a hora de entrar na avenida. Eu sou diferente dos outros mestres sala, né? Porque eu defendo o pavilhão da minha família, que é uma obrigação muito importante. E quando se fala de Carnaval, claro, não pode faltar as mulheres bonitas. Paola colocou fogo na passarela do samba já no ensaio. Para mim é algo muito especial, tá? Na dança de cigano, poder prestigiar essa escola, fazer parte dela. Para mim é uma escola do coração. E o que seria de uma escola de samba sem ala de baianas? A gente fica numa garra, assim, sabe? Esperando que dê tudo certo. Aí a gente faz aquela animação. O ensaio técnico é o momento para pôr em prática todos os planos. Depois que a escola de samba cruza essa linha amarela, tudo pode acontecer. E é a partir daqui que ela passa a ser julgada e tudo vale ponto. Nesta quarta-feira, quatro das oito escolas do Grupo Especial ensaiaram no Sambódrom. Hoje, outras quatro deverão fazer a passagem de som e testar outros itens. Tudo isso para que o andamento do desfile seja perfeito. E garanta as notas 10 que toda escola de samba deseja. A Casa das Artes, no centro de Manaus, abriu as portas para a temporada de exposições, mostrando um pouco sobre a geografia da Amazônia. O Amazonas é um dos estados brasileiros mais ricos em beleza natural. Porém, muitas pessoas que nasceram aqui ainda não conhecem boa parte da cultura, que ainda sobrevive por meio dos costumes dos seus antepassados e também das artes. Tudo isso está retratado nestas exposições na Casa das Artes, no centro de Manaus. E é importante que essa relação da produção artística, tanto da cidade de Manaus, quanto mesmo uma produção que vem do interior, que é no caso essa de fotografia, sobre o urbano Ribeirinhos, e faz com que a gente tome com conhecimento dessa natureza amazônica mesmo dos próprios artistas da região. Aqui, os artistas fazem o diálogo por meio da linguagem fotográfica, além das paisagens e do dia a dia dos povos da Amazônia. E retratando os vários aspectos da geografia amazônica por meio da minha pintura, como a questão da vegetação, a questão das águas, dos rios, e as questões sociais também, como a questão da produção, da pesca, da produção de farinha, como os protestos de povos indígenas, e tudo numa simbiose entre sociedade e natureza. Então agora fica o convite para você não perder essa programação. Nós convidamos a todos, aqueles que nos assistem agora, a comparecer. A exposição está até o dia 31 de março. O horário de funcionamento é de terça a domingo, no horário das 15h às 21h. Então nós contamos com a presença de todos vocês aqui, nessa exposição que une geografia e arte visual por meio da pintura. É isso aí, vale a pena conferir. Olha, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. E não esqueça que nós temos um encontro marcado amanhã, no mesmo horário, às 10h. E agora você fica com o programa que vai trazer as ocorrências policiais, o Namira. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho